Fala aí, beleza? Nas últimas aulas a gente conversou sobre as etapas do consumo e também sobre persona. Nas etapas do consumo, eu te levei naquela viagem até comprar a camisa branca, lembra? Caso não tenha assistido, volte um pouquinho, duas aulas. E na última aula eu falei com você a diferença entre público-alvo e persona, beleza? E hoje eu vou falar com você sobre dores e transformações. Bom, no instinto humano, todo mundo é insatisfeito com alguma coisa. Todo mundo tem aquela dor, mesmo que não seja muito latente, mesmo que não apareça para as outras pessoas, existe uma dor. E todo mundo tem a necessidade de sanar uma dor, de resolver uma dor. E dentro do nosso planejamento, da nossa comunicação dentro do marketing digital, a gente então tem uma persona. E essa persona, ela tem dores. E essas dores, ela deseja uma transformação. Como isso funciona? Uma vez que eu identifico, por exemplo, lá na última aula eu falei com você sobre o Gustavo, que o Gustavo é um mecânico e ele trabalha durante o dia inteiro e ele quer um tempinho para estudar. Então, a dor do Gustavo é falta de tempo. Digamos que na criação da persona, eu identifiquei que o Gustavo, ele só estudou até o primeiro ano do segundo grau que hoje é o ensino médio e ele tem uma dor muito forte que é terminar esse estudo dele. Então, mesmo que essa dor não seja a sua, não seja a minha ou não seja de ninguém próximo a você, é uma dor específica do Gustavo dentro da rotina dele e ele tem a necessidade de conseguir terminar esse estudo. Só que ele não tem tempo. Então, essa é uma dor dele. Então, a transformação que a gente vai encontrar para o Gustavo diante dessa dor dele é conseguir um tempo. Caso não seja possível conseguir um tempo, a gente adapta o tempo do Gustavo dentro da transformação. Por exemplo, digamos que o Gustavo chega em casa por volta das sete horas da noite e o curso mais próximo, o curso físico mais próximo da casa dele é a duas horas ou uma hora de distância, alguma coisa assim. Tudo isso, junto com a falta de tempo e a rotina da persona, ele vai ficar cansado e vai encontrar ali uma objeção, uma barreira para não ir até o curso. Então, aqui na transformação, eu consigo um curso para ele online, um EAD, alguma coisa do tipo e o Gustavo consegue resolver o problema dele, então ele acaba aqui com essa dor dele que é a falta de tempo e tudo mais, transformando ele através de um curso. Então, basicamente, eu tenho aqui encontrando, eu encontrei aqui uma transformação diante da dor que o Gustavo tem. Beleza? Então, basicamente, são dores e transformações. são dores e transformações é encontrar transformações para uma dor que a pessoa já tem. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu! e aí Obrigado.